Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora da surpresa na eleição do Paraguai. O candidato paraguaio, Cubas, está em terceiro lugar, mas está crescendo muito na preferência de votos e está ameaçando tirar um dos principais candidatos lá. Vamos entender, porque essa confusão lá no Paraguai, essa eleição do Paraguai está bastante confusa. Essa notícia foi sugerida por Alvi Alves e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a eleição do Paraguai é agora, dia 30, agora, domingo que vem, ou seja, está em cima da hora e está muito confusa. Os dois principais candidatos são o Efraim Alegre, que é do Partido Liberal Radical Autêntico. O que significa isso, meu amigo? Eu não faço ideia, mas é de esquerda. E o Santiago Penha, que é do Partido Colorado, que é de... chega a ser direita, é centro-direita, né? Então, esses dois aqui são os principais aqui, tecnicamente, né? Nas pesquisas, o Efraim Alegre, a esquerda, está ganhando, mas com um ponto de diferença, 34% a 33%. A questão é, esse cara, o Cuba, estava em terceiro lugar e agora saltou 8 pontos percentuais, ou seja, nas vésperas da eleição, o cara cresceu muita coisa mesmo, chegou a 23% das intenções de voto. Então, assim, por enquanto, não mudou nada, continua sendo os dois aqui que estão disputando o governo, mas cresceu bastante o interesse por esse cara. E lembra, lá no Paraguai não tem segundo turno. Então, meu amigo, ganhou, levou, não tem esse negócio, não ficou na frente na eleição, já está decidido, né? Enfim, do jeito que está a pesquisa aqui, está dando 34% para a esquerda, 33% para a direita, ou seja, a tendência é justamente você ter aqui a esquerda voltando ao poder no Paraguai. Vamos torcer para que os paraguaios sejam inteligentes o suficiente para não cair nessa roubada, né? Agora, o Cubas, esse cara que cresceu bastante, que é o terceiro colocado, né? Então, portanto, em princípio, ele não deve ganhar, não, mas ele cresceu bastante. O que está acontecendo? Ele é um cara meio radical, ele é conhecido como, olha só, o Paraguai, o Bolsonaro do Paraguai, olha que coisa. E a promessa dele é que ele iria matar 100 mil bandidos brasileiros. Olha só, se for bandido, eu não tenho problema nenhum, não. Se ele quiser matar brasileiro, eu fico chateado, né? Porque eu sou brasileiro, mas se ele quiser matar bandido brasileiro, não tem problema nenhum. Eu imagino que realmente lá no Paraguai tenha muito bandido brasileiro, infelizmente a verdade é essa. Então, eu não fico chateado não, o bandido brasileiro pode matar tranquilo, sem problema, né? Enfim, o cara, segundo, o Globo não gostou do cara. O Globo falou que o cara é um antissistema e não sei o que é lá, e é contra a política normal, política coisa, lembra muito o Bolsonaro e coisa e tal. Enfim, a Globo não gostou, o que é sinal que o cara é bom, né? Se o jornal Globo não gostou do cara, sinal que ele é bom. Enfim, vamos ver, vai estar cheio de surpresas essas eleições do Paraguai agora. Tudo indica que vai ser o cara da esquerda que vai ganhar, mas vamos ver, né? Vamos ver o que acontece. Conforme foi, a gente tem uma boa notícia aí no domingo, dia 30, né? Enfim, esse crescimento dele na reta final mostra duas coisas. Muita gente quer mudança, né? Não quer o governo atual. Aliás, isso é uma coisa que a gente observou em vários países. O governo que liderou o país durante a pandemia teve muita dificuldade em se reeleger, porque, cara, não tem como você acertar numa pandemia, né? Não tem como, a verdade é essa. Por mais que eu acho que Bolsonaro tomou as decisões corretas, mas, no final das contas, o STF não aceitou, mas, de qualquer forma, não tem como evitar, morreu muita gente, e daí, ou seja, você acaba tendo a imagem manchada por esse evento, mesmo que, em tese, o presidente não tenha nada a ver com isso. A gente viu isso acontecer em inúmeros países, o presidente ficar manchado com esse negócio da pandemia, acabar perdendo o governo, mesmo que tenha seguido todas as regras da OMS, aquelas coisas todas. Você viu o Boris Johnson lá na Inglaterra, seguiu tudo que a OMS mandou, fechou tudo que tinha que fechar, e mais alguma coisa, fez tudo que era pra fazer. E, bom, não adiantou nada, porque morreu mais um monte de gente do mesmo jeito, infelizmente, toda pandemia morre um monte de gente, o cara ficou manchado e acabou saindo, né? Enfim, e aí o que acontece? O pessoal lá não gosta muito da esquerda, não, mas muita gente queria mudar o presidente. Então, talvez, essa subida do Cubas aí indique justamente a saída do pessoal pra isso, né? Mudar, mas sem sair da centro-direita ali. Eu não sei se o Cubas chega a ser um conservador religioso, uma pessoa assim. Tem que tomar cuidado, porque quando o pessoal, a Rede Globo gosta de chamar de Bolsonaro do país, o cara mais maluco que tem no país, coisa e tal. Por quê? Porque eles encaram o Bolsonaro como um sujeito meio maluco, né? Mas nem todo Bolsonaro é Bolsonaro. Só o Bolsonaro é Bolsonaro, no final das contas. É muito menos maluco do que a Globo gostaria que ele fosse, na verdade. acertou muito mais do que errou no governo dele. Enfim, mas de qualquer forma, vamos ver. De repente, o Cubas atrai o eleitor de ambos os lados e desidrata de... Olha só que curioso isso também. Ele atrai eleitor dos dois lados. Ele quer o cara que... O pessoal que quer mudança. Bacana. Vamos ver como é que vai ser a seleção do Paraguai aí. Tô ansioso pra ver o resultado. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.